Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos continuar com essa série aí sobre emuladores de Android, né? No primeiro vídeo nós falamos sobre o VirtualBox e essa imagem de Android 18.6 aqui, e também o de Anymotion, e agora nós vamos tentar trabalhar, tentar mostrar esses quatro emuladores aqui. Se não der, eu faço um terceiro vídeo, se você ficar muito grande, não se preocupem. Mas quem quer ver como é que usa o VirtualBox para pôr aquela imagem de Android, que é bem simples, e o de Anymotion também, é só dar um pulo no primeiro vídeo, vou deixar na descrição aí o link, beleza? E sem mais delongas, vamos logo para esses nossos emuladores novos aqui. Vou começar pelo Andy, tem um link para a descrição desse Andy aí na descrição do vídeo, beleza? É bem simples, só estar no site fazer download, não vou perder tempo hoje com isso para a gente poder agilizar. Vou dar um Accept aqui e Install. Primeira coisa, aqui eu vou dar um Decline, que eu não quero McAfee. Aqui eu vou deselecionar esse Install Opera, eu vou dar um Next, que eu também não quero. Eu tenho ódio quando os caras, você vai instalar um programa, tem esse tanto de bloat, esse é de porcaria, Ju. Mas os caras fazem isso, meio que daí que eles tiram um pouco de dinheiro também, né? Mas beleza, vamos esperar que o processo de instalação terminar, para a gente abrir ele. Bom, galera, terminou aqui, tá? Ele só foi naquela parte daquela tela de instalação e apareceu isso aqui. Dei um Finish aqui e ele já abriu automaticamente isso aqui, tá? Eu não fui erro que abri, não. Então, beleza, tá aí, nosso Android. Bom, é um Android. Nossa Play Store. Obviamente, para onde usar a Play Store, tem que fazer o login aqui, né? Senão, ele não vai deixar. Ele está atualizando agora, não vou esperar para mostrar para vocês. Bom, e é isso aí. Você pode virar ele, ele vira aqui. Cadê os botõezinhos aqui? Location, Turn, Landscape, Turn, Landscape. E aqui o Turn, Portrait Mode. E é isso aí, tá aí, mais um Android. Funciona, tá bonitinho, né? Aqui nós temos uma pastinha e tudo mais. Vamos ver que versão de Android que nós temos aqui. Menu, Configuração, 7.1.2. Beleza. Nós temos aí o nosso Android bonitinho, 7.1.2, com esse End aqui, beleza? Eu não sei se no futuro ele vai dar outra opção. Agora eu quero desligar aqui. Não vou salvar nada de processo, não. Bom, vamos abrir aqui para ver. Engraçado, não ficou nada. Então, ah, ficou. Aqui apareceu a nossa máquina virtual. Vamos clicar nela. E clica em Launch. E vai lançar a máquina virtual. Aquele Android que nós tínhamos acabado de instalar. Vai aparecer aqui bonitinho, beleza? Bom, abriu. Passamos para a nossa próxima máquina virtual de Android aí. Vamos agora testar esse BlueStack Installer. Esse BlueStack, ele também é uma máquina virtual que eu não conheço. Eu aceito licença de software, não quero receber nada. Vamos personalizar para ver se não tem nenhum bloatware por aqui. Aparentemente não é só o caminho. Bom, essa lá agora, bem simples, bem rápido. Mas aparentemente ele vai baixar a imagem da internet agora. Então, isso quer dizer que talvez possa demorar um pouquinho, dependendo da sua internet. Beleza? Vamos esperar o tema de baixar aqui. E já voltamos quando tiver terminado tudo. Um eterno mais tarde. Bom, galerinha. Aqui no BlueStacks, enquanto eu estava instalando, ele meio que sumiu. Apareceu na janelinha algumas vezes. Acho que foi uma ou duas, não sei. E apareceu agora no final essa grandona aqui com essa estante de propaganda. E o primeiro prompt que a gente tem que intervir. Google Play. Eu não vou entrar agora. Eu vou fazer isso mais tarde. E bom, tá aí o aplicativo. Aparentemente está instalado. Eu não sei se isso aqui é um Android. Eu sinceramente não estou entendendo muito bem essa história toda aqui. Onde a gente poderia ter uma máquina virtual aqui ou etc e tal. Bom, e aparentemente isso é o aplicativo, a virtualização do Android. Pelo que eu pude perceber aqui, galera, é um pouco diferenciado dos outros, né? Você tem que ter um central de aplicativo como se fosse um repositório deles mesmo aqui e tal. Isso deve ser as aplicativos que eles têm em parceria para a questão de ganhar dinheiro mesmo, tá? O Discord, né? E mais aplicativos aqui que são os seus aplicativos. Só tem a câmera. Deixa eu ver se ela vai mostrar a minha câmera aqui. Embora não tenha sido isso em nenhum outro. É, sim, eu vou usar a minha própria webcam. Vou fechar de novo aqui para ninguém ver, porque é o que eu gosto de privacidade. E bom, e os aplicativos ficam aqui em cima como um abas. Você pode ir fechando, né? Então, mais aplicativos. Vou abrir o Chrome também. Vou usar o Chrome aqui, inclusive, com abas e tudo mais. Quando eu quiser, eu venho aqui em cima e fecho ele. E para trocar entre aplicativos, é ali. O Google Play está aqui. E aqui nós temos algumas opções sobre o Android, né? O volume. Aqui se é landscape ou portrait mode, que seria a orientação. Correto? Multijanelas. Abrir as passagens de mídia. Vamos ver se ele vai abrir. Não, não abriu. Balançar o telefone, não sei porquê. Mas, enfim. Tá aí. Isso aqui é um pouco diferenciado. Aparentemente, é como emular aplicativos do Android. Não uma máquina virtual de Android. Mas, enfim. Tá aí o BlueStacks. É mais uma opção que nós temos. Para fechar, tem que fechar duas vezes, né? Bom, galera. Embora eu comentei que nós íamos ver o Droid 4X como é que funciona, eu não tive sucesso na instalação do mesmo, tá? Então, eu vou pular ele e vou passar para esse Nox, isso aqui. Esse Nox, eu não me lembro muito, não me lembro o nome dele, mas, bom, vai aparecer agora. O problema que eu tive no Droid 4X aqui foi que ele disse que instalou muito rápido. Inclusive, eu cliquei aqui, ele mal abriu e já está tinha instalado. Ficou um ícone aqui no Tray falando que ele estava em algum processo aí e ficava com 0% por mais de hora. Tá? Então, é por isso que eu já desisti dele. Bom, não tem muito o que fazer aqui. A não ser você trocar o tamanho, a localização aqui, se você quiser. Vou mandar instalar aqui. Eu não quero esse Mecafee. Mais Blow to Air. E vamos fazer esse Nox App Player aqui. Eu creio que isso aqui será igual o BlueStacks, tá? Que vai ser só um emulador para os programas e não do próprio Android. Mas vamos ver. Bom, depois que ele termina aqui, fica essa telinha bonitinha. Vou aplicar Iniciar. E vamos ver o que ele nos promete aqui. E bom, aqui nós temos o nosso Android. Iniciar mais rápido essa sessão. É. Ele realmente parece ser aí um instalador normal do Android corrente mesmo. Embora eu não estou achando o menu aqui nosso. Nós podemos usar o Full Screen aqui, acho que como quase todos ali que a gente viu, né? Aqui também nós vamos aqui para o modo retrato e tudo mais. Ele vai girar. Alguns comandos, algumas configurações sobre algumas coisas aqui do nosso Android. Volume, né? É, etc e tal. Você pode copiar arquivo e tudo mais. Então, está aí nas opções de Android. Do Android, né? É, realmente não tem... Não tem... Não achei o menu aqui, não. Bom, e o Play Store está aqui em cima, escondidinho. Você pode vir aqui. Ele diz que é um Play Store, mas você viu que não é o Play Store. É esse lançador de aplicativos desse Nox aí. Eu não sei qual é a extensão de aplicativos que possa ter aqui para fazer download, né? Já está abrindo mais coisas. Abriu o navegador aí. Quando eu cliquei lá, é bem cheio de bloat. Mas, sinceramente, já estou começando a me estressar porque eu quero fazer uma pesquisa. E ele não deixa. Tudo que ele faz é abrir alguma coisa. Nesse tem um App Center aqui do próprio Nox. É a mesma coisa, ó. Tudo que você... Toda hora que você clica lá em cima, ele não funciona. Mas, se alguém está procurando esse aplicativo por algum motivo específico, com certeza sabe o que está fazendo. Eu, a primeira vez que eu vejo esse aplicativo, sinceramente, não sei. Pode ser só o fato de que eu não fiz o login também. É bem possível, ó. Mas, enfim. Tá aí, beleza? Vem com bastante bloat, é bastante joguinho aí. Um, dois, três, quatro, cinco joguinhos. Temos esse QuickToto aqui desse algum joguinho também. É, todos eles têm que iniciar ação no Play. Que eu ainda não fiz, né? Mas, tá aí. Nosso amador de Android. Você pode, bom... Usar ele, eu creio, como qualquer outro Android normalmente. Também não temos aí uma configuração sobre o que é esse Android. Sobre nada. Só que eu vejo que isso aqui nos limita em muita coisa. Por exemplo, não tem aquele simbolozinho da configurações. Não tem um menu pra gente abrir. As configurações. Veio com esses dois navegadores aqui. Algumas... Alguns aplicativos. Pra nós... Direcionador de programas. Vamos ver o que mais tem ali. Ah, ajustes. Tá aqui. Não tava lá em cima, não. Né? Vamos ver a versão da nossa Android aqui. 5.1. Bem mais antiga também, né? E aqui em Tools... Facebook, Câmeras, Tutoriais, Play Store. Ah, tá aqui o Play Store. Né? Tudo mesmo a questão. Não fiz inicialização. Não loguei. Mas tá aí, galerinha. Era basicamente isso que eu tinha pra vocês hoje, né? Nós vimos aí já com os dois vídeos sobre Android. O Genimotion, o Andy Loucher, o BlueStacks e esse Nox. Correto? Nós temos também a máquina virtual que nós criamos com aquela ISO. Que é esse Android 9 aqui. O Genimotion, nós criamos um Google Nexus e ele me criou isso aqui automaticamente, tá? Não fui eu, não sei o que que é. Mas pelo que tá dito aqui, é só um backup, beleza? Então, bom, deixa ele aí. Mas nós temos o Genimotion aqui pra poder usar. De todos, do pouquíssimo tempo que eu usei, foi realmente muito pouco. Só fazer alguns testes aqui, etc e tal. Nenhum deles eu loguei no Google Play. Então eu não baixei nenhum aplicativo. Pra responder isso pra vocês. O que eu achei melhor foi o Genimotion. E essa versão aqui do Android 9 que nós estaremos com a ISO. Que as duas estão no primeiro vídeo, tá? Não estão nesse vídeo. Nós aqui vimos só nesse vídeo específico esses três aqui, né? Mas nesse grupo, nesse par de vídeo aí que eu gravei, essas cinco opções. E entre o Genimotion e esse do Android 9, o Genimotion me parece melhor, porque ele realmente emula um Android, fica uma janelinha pequena. Você tem mais opções ali de Android. Enquanto o do VirtualBox, o cara é uma máquina virtual com Android. Então, não sei, me pareceu um pouco limitado as coisas. Pode ser que é só impressão minha, por estar usando assim muito rápido, né? Eu acho que de um Android 9 também já temos bastante pra poder testar, brincar e etc e tal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Tá? Vai estar na descrição aí, mais uma vez, o primeiro vídeo onde eu fiz o Genimotion e o do VirtualBox, beleza? É muito mais tranquilo, um pouquinho mais demorado, mas é muito melhor, aparentemente, tá? E até a próxima, galerinha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.